Olá, meus alunos queridos, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática, sequência 17, atividade 17.4, do quarto ano, volume 1 do EMAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, deixa o like, isso ajuda muito outros alunos, então você vai estar ajudando outros colegas. Compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook, manda nas redes sociais, TikTok, Instagram, Snapchat, tudo quanto é rede social e convida a professora aqui para o canal. Assim, juntos, a sua professora e eu vamos te ajudar a resolver as atividades do EMAI e também tirar as dúvidas. Lembrando, se ficou com dúvida, assista a aula até o final, não saia da aula, porque é importante que você assista até o final, até onde fica lá no final da aula, os dois cards da aula anterior, da próxima aula que eu coloco aqui para vocês. E vai pausando a aula aos pouquinhos, vai voltando o vídeo, assiste de novo o mesmo pedaço para você entender toda a explicação. E mesmo assim, se ficar com dúvida, comenta aqui embaixo para mim que eu vou responder todos os seus comentários. Lembrando, já verifica se você está inscrito no canal, nesse botãozão vermelho que tem aqui embaixo do vídeo, Ativa o poderoso sininho das notificações para receber todas as novidades do canal. E agora nós temos o QR Code para você fazer a inscrição pela televisão. É só apontar a câmera do celular aqui e aí você vai se inscrever. Legal? Vamos começar. Na cidade de São Paulo, existe o Museu de Arte de São Paulo, conhecido como MASP. Fundado em 1947, um dos seus objetivos é o de incentivar e divulgar as artes, em especial artes visuais, promovendo o desenvolvimento e o aprimoramento cultural do povo brasileiro. Olha só que legal esse museu, que bonito, né? Olha esses arcos vermelhos bem aparentes. E olha o museu, ele é todo suspenso, não tem nada embaixo sustentando ele. Ele é sustentado aqui por todos esses arcos, né? Muito bonito, uma engenharia fenomenal. Bom, vamos entender então o que o exercício quer. Número 2, os amigos Gustavo e Pedro irão visitar o museu pela primeira vez e estão na esquina da rua Peixoto Gomide com a Alameda Itú. Então temos aqui a rua Peixoto Gomide e a Alameda Itú. Está vendo aqui? Está dizendo que eles estão na onde? Na esquina. E onde que fica a esquina? Aqui, ó. Estão nessa esquina aqui, ó. Está vendo? Então, o que a gente vai ter que fazer mesmo? Orientar eles a como chegar até o museu que está aqui, ó. Está vendo, ó? Então temos somente um trajeto? Responde aqui para mim nos comentários se você acha que sim ou que não. Pausa o vídeo aí e já coloca aqui embaixo nos comentários. Você acha que só tem uma forma de chegar até o museu? Bom, espero que você já tenha respondido aqui nos comentários. E a resposta é não, tá? Tem vários caminhos que dá para chegar até o museu, né? A gente pode seguir aqui pela Peixoto Gomide, virar aqui na Jaú, depois subir aqui, cruzar a Avenida Alameda Santos, depois vir pela Avenida Paulista e chegar aqui no museu. A gente pode também vir toda pela Peixoto Gomide e chegar aqui na Avenida Paulista e já virar aqui à direita. A gente pode também passar pelo Parque Tenente Siqueira, então a gente pode sair daqui pela Peixoto Gomide, cruzar aqui o parque, depois sair na Alameda Casa Blanca e chegar até o museu. Podemos também sair pela Peixoto Gomide, passar pela Alameda Jaú, subir aqui pela Casa Blanca e virar à esquerda também. Então tem vários trajetos, né? A gente vai ter que fazer essa descrição para quem? Para o Gustavo e o Pedro. Então vamos lá fazer essa descrição. Localize no mapa onde eles estão e descreva um trajeto para orientá-los a chegar ao museu. Em seguida, compare sua sugestão com a de um colega. Olha só, então o exercício pede que você compare o seu texto aqui que você vai escrever com o de um colega. Por isso que eu falo para vocês, compartilhe essa aula no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Chama o colega para fazer a aula junto com vocês, é importante isso, tá certo? Então vamos lá. Vamos entender aqui o mapa de novo e agora fazer o trajeto. Temos aqui o mapa bem grandão, olha só. E aí nós temos que localizar onde estão Gustavo e Pedro. Eles estão na esquina da Alameda Itu com a Peixoto Gomide. Muito bem. Então quais caminhos possíveis eles poderão fazer? Eu vou fazer dois aqui, né? Já tracei com vocês alguns, mas agora eu vou colocar somente dois. E aí vocês podem estar explorando as outras opções que eu falei para vocês, tá? Não precisa ser exatamente igual o meu, mas pode também, não tem problema. Então vamos lá. Ir por toda a Alameda Gomide, cruzando aqui a Alameda, olha o cruzamento aqui, cruzando a Alameda Jaú, cruzando a Alameda Santos. E aí vai virar aqui, olha, à direita na Avenida Paulista, tá vendo? E aí logo à frente aqui, olha, vai encontrar o Museu de São Paulo, tá certo? Muito bem. Temos outro trajeto para fazer? Sim, eu vou dar mais uma opção. Então está aqui na esquina entre Alameda Itu e a Peixoto Gomide. Qual que é a outra opção de trajeto que poderia ser feito? Vir pela Alameda Itu, tá vendo? Vir por toda a Alameda Casa Blanca, olha só, vem toda por ela. E aqui, olha, chegou também no Museu, tá certo? Chegamos ao destino. Lembrando que ao passar pela Alameda Itu e virar aqui à esquerda, na Casa Blanca, você também vai estar cruzando a Alameda Jaú, vai estar cruzando aqui, olha, a Alameda Santos. Tá vendo que tem um cruzamento aqui, olha. Por que fala cruzamento? Aqui forma uma cruz aqui, tá vendo? Então passou por esses cruzamentos e aí chega também ao Museu de Arte de São Paulo, tá certo? Então vamos anotar essas informações aqui. Então vamos ver aqui como ficará a nossa descrição. Vou anotar as duas opções que eu coloquei, vocês podem anotar só uma ou fazer uma diferente da minha, não tem problema, tá bom? Então na primeira opção que eu mostrei, olha, para chegar ao museu, siga pela Rua Peixe Otogomide e cruze as Alamedas Jaú e Santos. Vire à direita na Avenida Paulista e você encontrará um museu à frente. Então, olha, lembra que seguindo pela Peixe Otogomide eu tinha até feito aqui, olha, duas marcações assim, mostrando os cruzamentos. Então eu fiz essa anotação, mostrando, né, que era o cruzamento com a Alameda Jaú e a Alameda Santos. Agora, na segunda opção, siga pela Alameda Itu, lembra que começava embaixo aqui, né, e aí seguia pela Itu, depois subia toda a Casa Blanca. Então, aqui, olha, é essa descrição, olha, siga pela Alameda Itu, vire à esquerda na Alameda Casa Blanca, siga em frente à Alameda Casa Branca, até chegar ao cruzamento da Avenida Paulista e você chegará ao museu, tá certo? Então, ó, saiu aqui do cruzamento, né, na esquina da Itu com a Gomide Peixoto, subiu toda a Casa Branca, aí virou aqui, ó, tem um cruzamento aqui, ó, que passa a Avenida Paulista e o museu estará aqui. Então, o que tá dizendo aqui, ó, seguiu pela Itu, essa é a Itu, subiu toda a Casa Branca, muito bem. E aí, ao chegar no cruzamento, olha o cruzamento aqui, ó, da Avenida Paulista com a Alameda Casa Branca, e aí você encontra, então, o museu, tá certo? Essa é a descrição. Bem tranquilo, né, não tem mistérios mesmo, é bem simples. Olhou no mapa, anotou o nome das ruas, por qual que tem que ir, só tem que se atentar à direção que você tem que virar. Se é à direita, se é à esquerda, tá certo? Olhando no mapa, tem que saber só se orientar pra isso, tá certo? Bem tranquilo, né? Se você assistiu o vídeo até esse ponto, escreve aqui embaixo nos comentários, hashtag assisti até o final da aula de mapa, tá bom? Muito bem. Se você não deixou o like lá no início da aula, já deixa o like agora. Lembrando, se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo, compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda pra eles no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. E agora nós temos o QR Code pra você fazer a inscrição pela TV. É só apontar a câmera do celular aqui na tela e fazer a sua inscrição. Lembrando, é gratuito pra fazer a inscrição no canal. Vocês não vão gastar nada com isso e vai estar ajudando muito o canal, vai estar ajudando outros alunos quando vocês curtem. E lembre-se, coloca a hashtag aqui embaixo pra eu saber que você assistiu até o final. Hashtag assisti até o final da aula de mapa. Muito bem. Um grande abraço e até a próxima aula.